Hum! Mas... Eu tenho que arrumar um lugar pra salvar primeiro, velho Senão vai ficar naquele loop infinito Ah, tem que ter um... É aqui, não é? É, aqui já é o boss Tá, então pra cá não rola Eu tenho que arrumar um lugar pra salvar Antes de... De enfrentar ele Pra cá, tem um Q, deixa eu ver Nossa, zangado, hein? Caralho, velho Bicho nervoso, hein? Ih, eu quebrei a plaquinha, não sei o que que era Oxe, tinha espinho, eu não vi Tá, aqui não é Deve ser por outro lado Tipo assim, eu não posso me afastar muito, né? Senão não faz sentido Nossa Deixa eu recuperar a vida Que eu tô quase indo embora Que eu tô quase... Quase... Tô descendo Será que só descer mais? Deixa eu ver Pelo que eu mostro ainda, velho Aqui, será? Não, aqui é o... Não, aqui é o... É o besouro, né? O... Ah não, tem aqui, ó Nossa, boa Tá, deixa eu ver Beleza Tá, salvo Agora eu posso enfrentar o boss Aqui? É, aqui mesmo Vambora Agora sim Qual foi? Travei, velho Não, qual foi? Maldade Vou ter que enfrentar o gigante agora Nossa Nossa Doeu, hein? Doeu, hein? Agora vai Foi 45 por vez Tá, vida cheia Tá Tô mais perto, né? Vamos ver Pra cá mesmo? É, pra cá Olha aqui, ó Poxa, o que é isso? Poxa, o que é isso? Ai, meus pontos, mano Tava salvo Eu tinha morrido Ah, vamos tentar, né? Porque agora tá Tá salvo bem pertinho Agora é você, meu filho Tá Acalmou Acalmou Nossa, bem mole Tá, food base Mas Eu ganhei experiência Agora já volto mais Mais maldade Eu acho que aqui, não Subi aqui Aqui, ó Agora vai Agora vai, agora vai, agora vai O bichão voltou Voltou Bora, 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 bora Vai, bora, bora Boa Quase 45, só boa Lá em cima tem mais um, mas vambora Cadê meu bichinho? Ah, aqui em cima né Bora, bora, bora Vem, vem pra cá Foi? Pega umas pontas de volta né Boa Agora vamos de novo Bora, bora, bora Não, porra Achei que ia falar pro meu lado Não é assim não, porra Agora vai Eu tenho que decorar, velho Puta que pariu Pulou muito perto Tá, tá, vai pra lá agora Não, isso aqui Ai, quase Porra, aí a bola de fogo atrapalhou Tá, tá fluindo Ah não, bem mole Nossa, dei muito mole Tá, mas cheguei mais longe agora Tamo indo, tamo indo, tamo indo Vai acontecer Agora, agora dá pra ir Agora acho que agora eu mato ele Eu não tô enrolar matando o grandão não Porque Porque Vou perder tempo Eu vou Foda-se Até que foi rapidinho né pô Fui de boa Fui de boa 60 pontos Só boa Acho que agora dá uns 300 Você pode juntar com os meus pontos? Chegar mais perto E aí eu dei né Deu Nossa, 400 pontos 400zinho Foi isso Nossa, tem mole Mas tá bom De novo Tem que passar por baixo Se tiver muito perto Tem que ser por baixo dele Aí Aí Tem que ser por baixo Dei mole, dei mole Dei muito mole, de novo Meu Deus Tá, recupera, recupera Oi Quase Morreu, né? Foi, pô, aí, eu nunca duvidei Caralho, filho, o que é isso? Brasão da cidade Deixa eu pegar uma roupinha Caralho, filho Nunca duvidei, só boa Oxi, o que que é isso?